Só pensas em mim quando bates lá no fundo Só pensas em mim quando esse teu barco afundo Só pensas em mim quando bates lá no fundo Quando tás bem se tuca, tua conversa muda Só pensas em mim quando bates lá no fundo Só pensas em mim quando esse teu barco afundo Só pensas em mim quando bates lá no fundo Quando tá bem se tuca, tua conversa muda Vai dar umas voltas pela city, não complica, não vacila Para e bucha do you feel me, sempre o radico me afirma Não consegue estar tranquila, tiro o sono da tua vida Fico fora todo dia, nem consegues ter uma vida Sei que eu falo pois do meu irmão, sou eu tanto contigo Acho que é desta vez que eu vou comprar um cubinho Que vai sair do meu guido, oh preocupação Olha o teu coração, tá aqui a minha mão Basta me, não já não durmo, anda pro vaso meu sumo Para de bizar o assunto, se quiser sou todo mundo Que as respostas vai ter, deixa-me acabar de correr Só pensas em mim quando bates lá no fundo Só pensas em mim quando esse teu barco afunda Só pensas em mim quando bates lá no fundo Quando estás bem se toca a tua conversa muda Só pensas em mim quando bates lá no fundo Só pensas em mim quando esse teu barco afunda Só pensas em mim quando bates lá no fundo Olha, estás bem, sinto que a tua conversa muda Queres saber como me sinto, sinto vazio e isso vê Se estou farto do labirinto e desse frio que já havia no começo Se esse tempo falasse, ias ver o preço certo Porque se não te dei, pensa o que é que me deste em concreto Está perto, é importante, afeta não ser assim Afeta, tu dares mais aos outros do que me das a mim Duma ou de outra forma eu permaneci aqui Duma maneira ou de outra eu estou para ti E não quero isto se não estás, não tentes mostrar que estás Porque palavras são só isso, vai contar o que dás Para quê eu ir atrás, estou a querer paz e tu trazes Mais problemas para a cabeça do rapaz, estou a mudar a página Aliás, sinto que é outro livro, quer sentir-me livre Porque é que eu me privo, diz-me será que há motivo Se quero, não é só fazer, porque é que eu complico Vou bazar e quer saber se vens ou não comigo Só pensas em mim quando bates lá no fundo Só pensas em mim quando esse teu barco afunda Só pensas em mim quando bates lá no fundo Só pensas em mim quando bates lá no fundo Só pensa em mim quando eu sinto teu barco afundo Só pensa em mim quando eu bates lá no fundo Quando eu te as bassi toca tua conversa muda Só pensa em mim quando eu bates lá no fundo Só pensa em mim quando eu bates lá no fundo Só pensa em mim quando eu bates lá no fundo